Cantares de Salomão, capítulo 8, do versículo 1 ao 4 Que bom seria se você fosse meu irmão, se tivesse sido armamentado por minha mãe, então, se eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romãs para você beber. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor. A sua mão esquerda. Amém. Amém. Amém.